O Superior Tribunal de Justiça decide que médico acusado de chefiar a máfia das próteses em Brasília vai continuar preso. Uma simples cirurgia de hérnia de disco mudou a vida dessa mulher que prefere não ser identificada. Apesar das dores causadas pela doença, ela tinha uma vida normal. Andava, trabalhava e fazia todas as atividades de casa. Em 2010, ela fez a primeira cirurgia de hérnia de disco. Saiu tudo bem. O problema é que cinco anos depois, as dores voltaram e ela procurou um outro ortopedista. O médico indicou uma nova cirurgia, que a deixou paraplégica. Na verdade, na época do hospital, eu só mexia os olhos e a boca, não mexia nada. Então, assim, para mim, meu mundo tinha acabado ali. A paciente foi vítima de um dos médicos do grupo, que ficou conhecido como a máfia das próteses. Suspeito de fraudar cirurgias ortopédicas em Brasília. Os envolvidos realizavam procedimentos desnecessários em pacientes. O problema de hérnia de disco, em dois discos que eu tinha, se transformou numa coisa tão grande, tão imensa, né? Mas, no que ele me colocou, que era necessário. E, na verdade, não era. De acordo com as investigações da polícia, todas as cirurgias eram feitas no Hospital Home, aqui em Brasília. Os médicos orientavam os pacientes a entrar na justiça para obrigar os planos de saúde a comprarem os materiais indicados por eles, fornecidos por empresas que participavam do esquema e utilizavam materiais de qualidade inferior ou nem utilizavam. Além do superfaturamento, também eram indicadas cirurgias desnecessárias ou contínuas apenas para gerar lucro, que era dividido entre os médicos e os empresários. Há suspeita de que os cirurgiões também reaproveitassem materiais de um paciente em outro. Treze pessoas que estariam envolvidas no esquema já foram presas. O advogado de uma das vítimas, Jean Kleber Garcia, conhece de perto a ação criminosa do grupo. De acordo com o advogado, a paciente passou por sete cirurgias na coluna e, na terceira, o cirurgião esqueceu um fio guia, que serve para passar o cateter no pescoço da cliente. Suspeita-se, inclusive, e tem um inquérito que já está aberto, já está em fase final de relatório, de que essa incisão, esse esquecimento desse cabo guia nela, teria sido uma tentativa de homicídio. A ocorrência inicial, ela foi tombada em apuração e, posteriormente, virou uma apuração de tentativa de homicídio. Outro médico suspeito de participar do esquema seria o líder do grupo formado por profissionais de saúde. Johnny Wesley Gonçalves Martins é dono de uma das empresas de próteses e órteses envolvidas no esquema. Preso desde 1º de setembro do ano passado, a defesa entrou com recurso em habeas corpus no STJ. Mas o relator, ministro Félix Fischer, ressaltou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal apontou que o médico teria chefiado a organização e recrutado os profissionais de saúde que se beneficiaram do esquema, classificado como sofisticado na investigação penal. Assim, avaliou que a prisão está fundamentada para garantir a ordem pública. O julgamento definitivo do habeas corpus caberá à 5ª turma do STJ. Tchau, tchau. Tchau, tchau.